E é um processo em construção, eu sempre tô aprendendo, né? Então, assim, pessoas que eram meus mentorados, que foram meus mentorados quando eram mais novos, hoje alguns são meus mentores, olha que coisa doida, né? A gente vai sempre sentando nas mesas pra aprender com as pessoas que geram resultado, e é isso que faz a gente continuar tendo resultado. Então, quando eu olho pro mercado digital, eu vejo a galera que sumiu, desapareceu da face da existência da Terra, e eu vejo a galera que continua, cara. E os caras que continuam, continuam faturando muito e muito dinheiro, porque entenderam que além das vendas, existe um negócio que a gente tem que construir a nossa imagem, a nossa credibilidade. Profissionalizaram. É, a palavra é credibilidade e confiança. Então, assim, se você for uma pessoa honesta, que faz o bem, que, cara, é gente boa, e gera valor pros outros, cara, quantas vezes, como eu te falei, tava falando do tempo, né? Então, o último item era pros meus sócios. Se um amigo meu, ou um sócio meu, ou a minha família, ou Deus, e eu precisar colocar tempo, eu paro o que for necessário pra colocar tempo pra essas pessoas. Então, um exemplo, né? Vamos supor que o Marinho me ligue amanhã e fala, Caldeão, eu preciso que você ajude aqui com isso e isso. Cara, eu vou parar meu tempo e vou conversar com quem for. E eu sou um cara assim, cara. Eu não quero vender pras pessoas simplesmente, eu quero ajudar elas. Então, às vezes, eu paro meu tempo pra ajudar as pessoas. E quando eu faço isso, eu começo a exercitar uma lei universal chamada dar e receber. Tem a lei da causa e efeito também, por isso que o imediatista dá errado, porque causa e efeito é o seguinte, eu começo a fazer hoje, eu não sei o resultado daquilo que eu estou fazendo hoje. Mas eu sei que vai ter uma consequência disso no futuro. E você nunca consegue saber qual causa gerou qual consequência. Então, o que você tem que fazer? Agir no agora, mano. Ponto. Faz o seu melhor hoje, sem mimimi, sem encher o saco dos outros, sem ser aquele cara que fica tratando com as pessoas. E foca em construir o seu futuro da melhor forma possível. É um trabalho simplesmente individual e personalíssimo. É você com você mesmo. Quer construir o corpo do sonho? Vai ao que a alimenta o dia malha. Faz alimentação saudável. Quer ser milionário? Vai aprender sobre gestão, vai aprender sobre dinheiro. Sobre vendas. Sobre vendas. As pessoas têm crenças de dinheiro, cara, que impedem a ser ricas. Então, ela olha pra um cara rico e fala, ah, burguesinha arrogante e tal, não sei o que. Mas ela não sabe a história do cara. Talvez o cara seja um burguesinho mesmo e tá tudo certo, ele é rico. Da hora pra caralho. O arrogante não, mas, pô, ser um burguês, legal. Mas talvez o cara não seja self-made, que veio do zero e construiu. E, cara, teve uma história difícil pra caramba de superação que você nem sabe se você tá julgando. Então, acho que isso também impacta um pouco o resultado, assim. A forma que você vê as pessoas, sabe? Até porque quando você fala assim, olha, passou o cara de Ferrari, fala, olha, ele deve ser safado. Você não quer ser safado. Então, você inconscientemente não vai ser aquela pessoa. É isso. Então, você acaba distanciando, porque a palavra tem poder, né? Spell, que é soletrar, é feitiço também. Então, você mesmo se enfeitiça com essas palavras. É bem pesado. Acho que faz total razão, né? A Bíblia fala pra você ficar mais em silêncio quando você não tem nada pra falar, né? E você também comentou com a gente que você já chegou a fazer 3.500 ligações de fechamento. É, 3.500 é muita coisa. Pô, eu fiquei muito curiosa pra saber que script é isso. 3.500 ligações de fechamento.